Pessoal, muitas pessoas do PT têm a preocupação enorme de que o Geraldo Alckmin tinha um plano maior. E, na verdade, ele sabia que o Lula não ia conseguir fazer um governo onde ele manteria um alinhamento muito grande com o Congresso Nacional. Os tempos são diferentes. E que, aos poucos, até o próprio Supremo Tribunal Federal se afastaria do petismo e do Lula e Geraldo Alckmin ia surgir como a possível solução. A lá Temer, assim como aconteceu com a gestão do Michel Temer. Acontece que houve uma sinalização do Geraldo Alckmin que está deixando os petistas bem revoltados com esses sinais que o Geraldo Alckmin está mandando para o governo. O governo petista. Vamos falar sobre isso e muitas outras pautas importantes que vão fazer parte desse nosso editorial de hoje. Então, pessoal, obrigado por estar aqui com a gente. Obrigado por me receber na sua casa mais uma vez para a gente poder estar discutindo essas pautas políticas. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Vamos lá. Vamos começar com essa matéria aqui. Folha de São Paulo, tá? Então, eu sempre cito a fonte para vocês. O Alckmin reduz a despesa administrativa da vice-presidência em 75%. Vamos lá. Só para você entender. Enquanto uma das maiores críticas depois da segurança pública e a falta de projeto da economia é o excesso de gastos de Lula, o Alckmin vem na contramão mostrando o seguinte recado. Olha, eles são gastadores. Eu não gasto dinheiro público à toa como o Lula gasta. E a mensagem foi essa. O vice-presidente Geraldo Alckmin estabeleceu uma diretriz de corte de gastos e, em 2023, reduziu 75,34% das despesas administrativas em relação ao ano retrasado e 64,12% na comparação com a média dos quatro anos da gestão anterior. Seu antecessor no cargo foi o atual senador Hamilton Mourão, do Republicanos, que foi vice de Jair Bolsonaro. As despesas administrativas incluem gasto com energia elétrica, fornecimento de água e esgoto ao Palácio do Jaburu. Não sei se vocês perceberam, mas a mensagem do Alckmin foi exatamente essa. Olha, eu não gasto como o Lula e eu não compactuo muito com essa forma de gestão. Então, para quem reclama, e a grande parte da população e a grande parte do mercado reclama muito é do gasto desenfreado do Haddad e do Lula, para quem reclama muito o Alckmin é uma opção que não vai gastar tanto assim. E aí não vai só nisso não. Tem mais um ponto aqui. O Haddad está sendo até desmentido agora. Olha essa matéria que eu vou trazer para vocês. A matemática de Haddad começa a ser desmascarada. A matéria ou análise do ou antagonista que diz o seguinte. O Rodrigo Oliveira, o relatório do Tribunal de Contas da União, aponta que as receitas podem estar superestimadas e o déficit primário em 2024 deve ficar em até 55,3 bilhões de reais. Vamos lá. Vamos entender a questão. O Haddad vem com a promessa de déficit zero. Depois de ter um governo que gastou mais de 180 bilhões à toa, e agora que a máquina pública efetivamente começou a sugar, agora que ela aprendeu a forma de sugar, eles vêm com a promessa de que não, dessa vez nós não vamos gastar mais do que arrecada. Diminuindo gastos? Não. Arrecadando mais. Te cobrando mais impostos. Cobrando mais de você. Só que aí eles fizeram uma projeção. Olha, eu prometo que eu vou gastar tanto e vou ganhar tanto. Assim eu fico no azul. Ou seja, nem no azul. No zero a zero. Déficit zero. Foi o que o Haddad prometeu. O Tribunal de Contas da União fez uma análise e disse, olha, esses números, essas contas são mentirosas. Essa mentira aqui foi desmascarada. Por quê? Porque, na verdade, as contas não batem e a gente prevê inicialmente já começar com um rumbo nas contas públicas. Ou seja, um gasto de 55,3 bilhões. Vamos lembrar que em 2023 a promessa era terminar no azul. Você lembra disso? Pois é. Não foi o que aconteceu e o jogo ficou bem diferente. E quanto à relação do Lira? Vamos lá. O Lula não está muito bem com o Lira. Isso aqui eu já venho alertando a vocês há muitos editoriais atrás. Silêncio sobre vetos. Ou seja, não falou nada. Nem o Lula questionou. Nem o Lira falou sobre os vetos do Lula. A ausência no evento da democracia inabalada do Lula. E o café que o Lira teve com o Bolsonaro antes do Lula. Pois é. A relação de Lira com o Lula piorou e piorou muito. Só para lembrar você. Sabe quem é que abre o impeachment do presidente Lula? É o Lira. Ele só precisa ter o campo fértil o suficiente. E aí, bem que o Alckmin já se apresenta aí como um nome possível. O ano legislativo ainda nem começou. E a disputa por poder entre o presidente da república, Luiz Inácio Lula da Silva, e o presidente da Câmara, Arthur Lira, voltou a crescer. O cenário político de 2024 começa recheado de polêmicas. Depois dos vetos de Lula ao calendário para os pagamentos de emendas impositivas. E isso aqui deixou eles revoltados. O pessoal da Câmara dos Deputados e o próprio Lira revoltado com o Lula. E também teve a medida provisória que busca reonerar o setor produtivo que tinha conseguido prorrogar benefícios com o aval do Congresso Nacional. Eu já falei muito disso aqui para vocês, que é a desoneração da Folha. O ano de 2023 já havia sido marcado por ações de Lula para tentar atrair Lira para o centrão e para a base de apoio ao governo. Por sua vez, vinha aumentando sua influência sobre os partidos na Câmara e atraindo cada vez mais poder de decisões sobre principais sugestões do país para o legislativo. Entretanto, apesar de não ter feito nenhuma declaração pública sobre o veto ao projeto que foi amplamente debatido no parlamento, o presidente da Câmara, Arthur Lira, do Progressistas, não apareceu em Brasília em um evento convocado por Lula. O que está acontecendo em Brasília hoje? Está acontecendo uma pressão dos deputados. As medidas que o Lula vem tomando, vem afrontando bases fortes dos deputados, como, por exemplo, o agronegócio. Então, presta atenção, só para você ter uma visão real do que está acontecendo. O marco temporal foi aprovado, virou lei. O STF, com o apoio do Lula, que vetou a lei do marco temporal, depois o Congresso derrubou, o STF veio e deu uma decisão agora no Paraná, mandando dar prosseguimento à demarcação de terras de uma região ali do Paraná. E isso está causando uma revolta muito grande da frente do agro. E aí, se começa lá no Paraná, daqui a pouco vem aqui para São Paulo, vai para Goiás, vai para outros estados aí. Isso vai dar muito BO ainda. E o Lira está no meio desse chumbo cruzado, falando, pô, Lira, você vai deixar o Lula fazer o que quer com o Congresso? Você vai deixar o Supremo fazer o que quer com o Congresso? Então, os deputados estão pressionando o Lira para que ele tome uma atitude. Pois é. E aí? Como eu digo para vocês, dessa briga, mais cedo ou mais tarde, o atrito aumenta. E já está começando a aumentar. Vamos falar desse caso aqui, tá? Ó, matéria do Conexão Política, crise na Terra e Anomami não será resolvida em 2024. Afirma ministra do governo Lula. Ou seja, Lula prometeu, 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 não conseguiu cumprir, e até a ministra do Lula já jogou a toalha. A ministra dos povos indígenas, Sônia Guajajara, que é do PSOL, abordou as dificuldades enfrentadas em combate à crise humanitária na terra indígena, que é Yanomami, né? E adiantou a resolução do problema não será alcançado no decorrer deste ano. A declaração foi feita durante uma transmissão ao vivo nas redes sociais da pasta. Abre aspas. Para quem não conhece o território, é importante entender a complexidade da situação. E não pensar. Passando um pano, se deu conta. Ou, ah, é um ano, vai resolver. Não resolvem e, possivelmente, não resolverá em toda a sua dimensão em 2024. Afirmou a ministra. Ou seja, eles já viram que o governo Lula não tem aptidão, não tem a força e não tem a competência para resolver essa questão Yanomami. Só que lembra só como foi abordado pela grande mídia, pela esquerda, logo depois, para tirar a imagem do Bolsonaro, colocar a imagem do Bolsonaro como alguém que causava um genocídio dos Yanomami. Pois é. Na gestão Lula, cara, não melhorou nada. E o pessoal está só aguardando e observando e falando, mas, espera aí, não foi mais uma promessa do Lula? Tantas promessas e nada de solução? E a realidade é essa. Tantas promessas e nada de solução. Vamos falar agora do caso Choquei, pessoal. É o seguinte, vitória da Revista Oeste contra o pessoal da Mindate, que está ali ligada a Choquei. Pois é. Juíza nega pedido de censura da Mindate contra a Revista Oeste. A juíza auxiliar Juliana Pitelli, da guia do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, negou um pedido de censura da Mindate contra a Revista Oeste. Na ação, a agência de marketing de influência argumenta que a revista proferiu infundados impropérios para macular a honra e a imagem da reputação da empresa. Desde o início do caso que envolve a estudante Jéssica Vitória Canedo, de 22 anos, a Oeste publicou reportagens informativas sobre o assunto, amparadas na realidade dos fatos e em dados conhecidamente públicos. Algumas dessas reportagens mencionam a Mindate, então, parceira do Garoto X, do blog, primeiro perfil de fofoca a difamar a estudante e humorista Whindersson Nunes. A página Choquei, que também promoveu o linchamento virtual contra a Jéssica. E aí, o que aconteceu? A Mindate tentou entrar na justiça tentando censurar a Revista Oeste. Alguns assuntos, alguns pontos, furaram a bolha bolsonarista. O que é a bolha bolsonarista? Eu vou explicar para vocês. Tem algumas mensagens que, devido já ao desânimo com o governo atual, qualquer mensagem que chega nessa bolha, ela é aceita. Por quê? Porque eles já estão enjoados de saber quem é o PT, quem é esse grupo e como eles agem. Então, quando a Revista Oeste vem cá e fala sobre o caso da Mindate, quando fala sobre que não é golpe o 8 de janeiro, aqui já está confirmado, já está aceito. O pessoal já sabe disso. Infiltrados, dentre outras situações, já está confirmada essa bolha bolsonarista que é tratada dessa forma. Então, todo mundo já sabe quem é o PT aqui e que isso aí é perfeitamente plausível. Só que quando sai dessa bolha, aí alcança o isentão, aí alcança o cara que votou na esquerda porque não gostava do Bolsonaro, mas acha que as ideias de direita são plausíveis, e aí entra naquele cara que é de esquerda, mas está sentindo que o governo Lula está causando um caos, esse cara começa a abrir a mente e falar, peraí, tem coisa errada. Quanto é que chegou no judiciário, uma juíza negou e falou, não, peraí, aqui não dá para dizer que os argumentos exposados pela revista Oeste são mentira. Ou seja, tem indícios aqui de realidade, nesse caso da Choquei e da MindGate, ou seja, furou a bolha bolsonarista. Eu vi um vídeo, acho que do Joel Pinheiro também, citando ele de novo, falando, não, mas a Choquei errou, eu vi vídeo do cara, do MC Daniel, que nem de longe é um bolsonarista, mas falando que a Choquei realmente, ela extorquiu ele, fez casos graves, ameaçou ele, pois é, furou a bolha. E quando fura a bolha, é sinal de que essa bexiga, esse balão pode estourar, e aí pode escancarar a realidade para todo mundo. E o caso da Choquei aqui, acho que representa um pouquinho disso aqui, ou seja, já sabe, as narrativas, o que você precisa entender, é que as narrativas que o governo está tentando enfiar a goela abaixo, não estão colando mais, já não estão convencendo mais como antes. Vamos falar aqui, falando de narrativa, matéria da Gazeta do Povo, dois pesos, duas medidas. Pois é, o Lula apoia a denúncia da África do Sul, uma denúncia absurda, contra Israel, mas quer o Putin na reunião do G20 aqui no Rio de Janeiro. Pois é, aí ele trata diferente, né? Após relativizar a invasão da Rússia à Ucrânia e tentar justificar a ditadura na Venezuela, a decisão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva de apoiar a denúncia da África do Sul contra Israel por alegar de genocídio na Corte Internacional de Justiça confirmou que a política externa do petista tem dois pesos e duas medidas, segundo analistas ouvidos pela Gazeta do Povo. A política internacional tendenciosa de Lula deve se consolidar em 2024, quando o petista pretende visitar o líder autocrata russo, Vladimir Putin, na reunião dos BRICS, bloco formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul em outubro em Kazan, na Rússia. Ele deve também convidar Putin para ver a reunião do G20 em dezembro no Rio de Janeiro. Eu lembro de uma matéria que foi divulgada, isso logo no final de 2022, quando terminou a eleição, a matéria dizia como os embaixadores, como os embaixadores brasileiros sabotaram o governo Bolsonaro. E aí, em tom de comemoração, o UOL fez essa matéria, como se fosse algo bonito, sabotar o governo, dizendo que eles sabotaram o governo porque tinha medo do Bolsonaro passar vergonha no resto do Brasil ao falar com outro líder mundial. Pois é, hoje eu não vejo ninguém tentando sabotar o Lula com essas viagens infundadas com esses impropérios que ele vem proferindo em relação ao âmbito internacional. Porque, convenhamos, senhores, se tem uma coisa que a gente consegue perceber hoje é que o Lula tomou um lado e não é o lado bom da história. É o lado de autoritarismo, é o lado de gente como Maduro, trazendo o cara aqui com honras de Estado. Se antes eu tinha um presidente que eu até critico, que falava da mulher do Macron, e isso não é um papel de um presidente, eu não nego, hoje nós temos um ministro, um presidente, que passa pano pra um ditador como o Nicolás Maduro, que vai passar o dia da democracia com Cuba, que acabou de ser acusada pela ONU de perseguir cristãos. E aí, qual dos dois passa mais vergonha no Brasil? É só você pensar, só você refletir, qual dos dois é mais vergonhoso pro Brasil. Pra mim, ainda é mais vergonhoso, com toda a certeza, essa atuação do Lula hoje. Vamos lá, eu quero trazer uma matéria pra vocês aqui, pra gente encerrar, matéria do Metrópolis. Lula sofre críticas no MDB após escantear Tebet em cerimônia. Deixa eu contar uma curiosidade pra vocês. Assim como na cadeia, em tese, existe a honra entre os políticos. Ela é muito velada, mas em tese, a pior coisa que você pode fazer na política é você prometer apoiar alguém, ser um parceiro, ganhar o apoio dessa pessoa e na hora de efetuar o pagamento te retribuir, você escantear essa pessoa. Isso aí faz com que partidos e siglas deixem de te apoiar. E aí, você morre politicamente. É o que está acontecendo aqui. A foto que estampa o site oficial da presidência nessa quarta-feira, dia 17, com Simone Tebet e outros MDBistas distantes do Lula, gerou mal-estar em segmento do MDB durante o lançamento do programa Pé de Meia. Isso porque a implementação da política pública de incentivo financeiro a alunos de baixa renda foi uma condição imposta por Simone Tebet para apoiar Lula no segundo turno da eleição de 2022. Inspirado em iniciativa do deputado Rafael Brito, que é do MDB, em Alagoas, o programa é uma bandeira do partido. O Planalto, porém, divulgou a foto de Lula ladeando o ministro Camilo Santana e pelos deputados Tabata Amaral e Pedro Uxay e a senadora Tereza Leitão, do PT. Apenas à direita, na foto esboçando um sorriso amarelo, aparecem os MDBistas, Simone Tebet, Rafael Brito e Alessandro Vieira. Ou seja, uma imagem vale mais do que mil palavras. O que a gente consegue perceber hoje é que está tendo um distanciamento cada vez maior do Lula. O MDB já está começando se afastar do PT. Olha só qual foi a declaração que disseram sobre isso. É o PT sendo PT, buscando todo o protagonismo para si, escanteando aliados na hora de colher os louros, afirmou um membro MDBista sob reserva. Não quis falar quem é, mas eu tenho aqui as minhas convicções de que seja um certo senador quase charameu. Mas enfim, o ponto é este. O Lula, para poder voltar à presidência, ele trouxe até cachorro de briga para poder apoiar ele na eleição. Veio gente de tudo quanto é lado, de tudo quanto é banda, mas agora, já para 2026, depois de Lula ter mostrado quem é e a que veio, eu duvido muito que vai haver uma coalizão a favor do Lula como essa. E outra coisa, a gente falou aqui também que guiçar Lula fique até o final do mandato. Alckmin já está se apresentando como um possível nome. Vamos estar acompanhando tudo isso aí e eu trago maiores informações para vocês. Abraço, vejo vocês no próximo editorial. tchau.